Expresso Band News Agora, Band News FM em alta frequência, com Eduardo Frumento e Roberta Russo. 3 horas, 1 minuto. Muito boa tarde para você, ouvinte da Band News FM. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação. Você que já estava conosco, seguimos juntos a partir de agora, em alta frequência, até as 4 horas da tarde. Eu sou o Eduardo Frumento, conto com a sua companhia e participação no nosso WhatsApp. O número é 11 999-592-100. Você participa conosco e também nos acompanha nas nossas redes sociais, lá no YouTube, com as imagens dos nossos estúdios em São Paulo. E aí você já confere a Roberta Russo, com uma belíssima escova que ela fez hoje, o cabelo bem alisado, um azul diferente. Oi, Roberta, tudo bem? Ah, bem alisado. Você forçou também, vai. Tá naturalzinho. Oi, gente. Boa tarde. Ótima quinta-feira para o nosso ouvinte, que a partir de agora entra em alta frequência. Vamos juntos pela próxima hora, conversando aqui sobre as principais notícias do Brasil, do mundo e, claro, tudo que é importante também na sua região. Vambora? Partiu? Artistas e personalidades lamentam a morte de José Celso Martínez Corrêa, um dos maiores nomes do teatro brasileiro. Ainda não há informações oficiais sobre o velório e enterro do ator, diretor e dramaturgo que faleceu hoje de manhã. Ele estava internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde terça-feira, com ferimentos em decorrência de um incêndio que atingiu o apartamento em que ele morava. O presidente Lula chamou o artista de corajoso e disse que José Celso deixa um imenso legado na dramaturgia brasileira e na cultura nacional. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou o fato de o artista ter usado o teatro para exaltar a liberdade e afrontar os arbítrios da ditadura militar. O cantor e compositor e ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil, disse que o dramaturgo marcou a história do teatro no Brasil e ofereceu sentimentos aos familiares, amigos e admiratores. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre o legado desse gigante das artes com a participação da nossa colunista, Flávia Guerra, aqui no nosso estúdio. Bom, e a gente muda de assunto, fala agora da política, porque temos uma semana super movimentada na capital federal. Hoje é um dia decisivo para a votação da reforma tributária. Vamos então à Brasília, Márcio Rocha. Pois é, deve ser votada ainda hoje, por volta das seis horas da tarde, a proposta de emenda à Constituição que trata da reforma tributária. Ajustes em diversos pontos devem ser feitos até a hora da votação para garantir a aprovação dessa medida. Uma das maiores bancadas da casa, o PL, partido de oposição, afirmou que não pretende apoiar a medida com críticas abertas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra o texto. Durante uma reunião nesta quinta-feira, Bolsonaro chegou a interromper o discurso do governador de São Paulo, Cárcio de Feitas, que descende a aprovação da reforma. E por isso, o PL ainda discute se vai pedir o adiamento da votação e orientar o voto contrário ao texto. Em entrevista, o presidente da Câmara, Torreira, disse que iria fazer um apelo a Bolsonaro pela proposta e disse não esperar que os deputados do PL mudem de opinião, mas que, no mínimo, não fechem questão contra o projeto. E a discussão em torno da reforma tributária marca o primeiro atrito significativo entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas e Jair Bolsonaro. O ex-presidente divulgou hoje de manhã uma nota contra o texto da reforma tributária e afirmou que, se fosse deputado, sempre faria oposição às propostas do PT. Segundo a nossa colunista, Mônica Bergamo, correligionários do político do PL reclamam que Tarcísio não tem se posicionado em pautas caras ao bolsonarismo. O governador declarou ontem, a gente lembra, no encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que o Estado de São Paulo será um aliado na questão da reforma. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve entregar hoje a carta de demissão ao presidente Lula. A saída do cargo foi antecipada ontem pelo próprio marido dela, o prefeito de Belfort Rocho, Vaguinho. A instabilidade de Carneiro no cargo já era perceptível ao longo do mês de junho e a expectativa é de que ela seja substituída pelo deputado Celso Sabino, do União Brasil. O partido conta com 59 deputados e, apesar de controlar três ministérios, não tem entregado os votos esperados pelo governo. Os brasileiros estão mais otimistas em relação aos índices de inflação e aumentam o número de pessoas que consideram que o país vai estar melhor no fim do ano. Uma pesquisa da Federação Brasileira de Bancos aponta que 59% dos entrevistados entendem que os preços dos produtos estão subindo. Apesar de ainda representar a maioria das pessoas, a queda é de 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa. Já a visão de que o Brasil está melhor do que em 2022 passou de 37% para 41%. Andi News. Tempo. Durante a tarde, dessa quinta-feira, a temperatura continua subindo sobre muitos estados do sudeste e do centro-oeste. O calor ainda continua sendo destaque e, com isso, baixa umidade do ar. Hoje, Belo Horizonte amanheceu bem gelada. A temperatura máxima ainda chega a 23 graus. Agora, em Vitória, máxima de 26 para a tarde dessa quinta-feira e calor de 28 graus no Rio de Janeiro. Na cidade de São Paulo, a temperatura até sobe um pouco mais em relação à quarta, já se aproximando de 25 graus. Para essa quinta, não chove em nenhuma dessas áreas. Tempo firme também em Brasília, Palmas, todo o sertão do Nordeste e capitais como Porto Velho, em Rondônia e Rio Branco, no Acre. Agora, a frente fria, que segue avançando pelo Rio Grande do Sul, já provocou temporais no extremo sul gaúcho. E tem previsão de chuva forte ainda nessas próximas horas. Já em Porto Alegre, a chuva chega hoje à noite. Ainda são pancadas mais localizadas. Não tem risco para grandes temporais. Florianópolis e Curitiba seguem com tempo firme, mas ainda tem muita umidade também concentrada sobre o litoral do Nordeste. Nessas próximas horas, situação de atenção para Recife e João Pessoa. Já no norte do país, o alerta ainda é de temporal em Macapá e essa chuva deve durar até o início da noite. Stephanie Toso, da Climatempo. Agora, 3 horas e 8 minutos, a gente falou no início do Bande News em Alta Frequência da morte de Zé Celso Martinez Correia, dramaturgo e diretor teatral, ator, expoente do Teatro Oficina, teatro que resiste aqui em São Paulo, resistiu à ditadura militar, resiste na capital paulista também, teatro que continuará aí a obra de Zé Celso. Daqui a pouquinho a gente recebe, então, a Flávia Guerra e a Flávia vai conversar com a gente também sobre o Zé Celso. Mas hoje a gente tem uma alteração por aqui, porque é um dia de notícias diferentes, né, em todo o mundo. Então a gente já vai adiantar o Eduardo Varão, porque as notícias da tecnologia nos Estados Unidos e em outros países pede passagem. Barão da América, direto de Nova Iorque. Direto dos Estados Unidos, a partir de agora em alta frequência, nosso Eduardo Varão está chegando um pouquinho mais cedo hoje para falar sobre a nova rede social, o Treads, que está bombando, movimentando bastante gente já. A Band News FM já está no Treads, você pode adicionar. Eu também já estou. O Flumento já fez? Já. Já fez também, Barão, sei que já fez. Como é que está toda essa movimentação, hein, Barão? Boa tarde. Fala, Roberta. Boa tarde para você, para o Flumento, para todo mundo que é ligado nesse mundo das redes sociais. Pois é, o lançamento oficial foi hoje e o dono da Meta, o Mark Zuckerberg, está comemorando os números iniciais. Já são mais de 30 milhões de usuários da Treads que estão concorrendo com o Twitter. Aqui nos Estados Unidos o pessoal está chamando no masculino, estão falando o Treads, não a Treads. Mas, enfim, aí a decisão editorial da nossa Sheila Magalhães, Felipe Félix, Rodolfo Schneider. Desde que Musk comprou o Twitter por 44 bilhões de dólares em outubro do ano passado, o aplicativo tem sido alvo de críticas e de frequentes comentários e de problemas técnicos. A crise aumentou quando a receita publicitária do Twitter caiu 50%. Demissões em massa foram realizadas. As duas redes, Treads e Twitter, têm semelhanças. Textos curtos, é possível postar imagens, links para outros conteúdos. Uma das principais estratégias de lançamento do Treads foi a transferência automática de usuários, os seguidores de contas do Instagram, que tem mais de 2 bilhões de usuários. Há 17 anos, o Twitter, com seus 360 milhões de seguidores, tem sobrevivido a diferentes tentativas de imitar a plataforma. A estratégia de hoje, bastante agressiva da meta, tem chamado a atenção. Alguns especialistas, principalmente, compararam com o poder que a meta tem, na comparação com outras redes que não possuem, por exemplo, no seu portfólio, Facebook e Instagram. Mas, como vocês sabem muito bem, tudo acaba em meme, né? Então, já tem um milhão de memes circulando por aí, inclusive do Mark Zuckerberg comemorando o fim do Twitter, que ninguém sabe se, de fato, vai acabar. Vamos ver para onde vamos, né? Barão, você acredita que essa será a cópia mais bem acabada do Twitter e capaz aí de desbancar o bilionário que gastou 44 bilhões pelo passarinho? Coitado, o passarinho saiu voando mesmo. É, tudo depende da credibilidade, né, Flumento? Hoje, o Twitter, por exemplo, o Instagram tem muito mais seguidores do que tem o Twitter, né? Mas o Twitter tem a tal da credibilidade, então, as informações de órgãos oficiais, da Casa Branca, do governo americano, centrais de previsão do tempo, por exemplo, e também órgãos importantes de notícia, como a Band News FM, todas emitem essas informações pelo Twitter. Essa situação pode mudar caso a Threads realmente vire uma referência. Por enquanto, não é, mas é apenas o começo, é o primeiro dia, na verdade, as primeiras horas, né? E já está mostrando um poder de mobilização impulsionado exatamente pelos mesmos seguidores. Só apertar um botão, ali você tem os mesmos seguidores do Instagram. Então, tudo depende se essa referência vai mudar. Se, de fato, os grandes veículos de comunicação, órgãos oficiais de governo e tudo mais migrarem, aí, sim, a chance do Twitter continuar é muito pequena. Obrigado, Barão, pelas informações. A gente volta a se encontrar amanhã aqui em Alta Frequência. Bom trabalho para você por aí. Até mais. Para vocês também. Até mais, pessoal. Obrigado. Mundo afora. Direto de Londres. Felipe Killing. Vamos a Londres conversar com o Felipe Killing. A gente está de olho e as autoridades europeias, principalmente, preocupadas com a situação, novamente, da usina nuclear de Zaporizia. Isso porque existe aí uma ameaça de sabotagem, existe muitas informações truncadas, tanto de um lado quanto de outro. E está todo mundo de cabelo em pé. Killing, o que você conta para a gente? A ONU está querendo entender direito quais os riscos dessa que é a maior usina nuclear da Europa. É verdade, viu, Edu? Boa tarde a você, Roberta, e a todos que nos acompanham. Russos e ucranianos trocam acusações de sabotagem na maior usina nuclear da Europa, Zaporizia, que fica em território ucraniano e que está sob domínio do exército russo desde o início da invasão. A Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU, pediu novos acessos ao local para fazer inspeções. O órgão já tinha dito recentemente que não havia indícios de explosivos no local, como a Ucrânia afirmou, mas solicitou uma nova vistoria para ter certeza, sobretudo no telhado de dois reatores. Na dúvida, muitos moradores já saíram de cidades próximas com medo de uma tragédia. A Rússia disse recentemente que o exército ucraniano estava planejando bombardear o local. Muitos soldados russos, inclusive, deixaram a usina de Zaporizia. E essa usina tem sido um ponto bastante sensível nessa guerra. Não só porque é uma guerra na Ucrânia, que já teve o desastre de Chernobyl, mas também porque houve diversos relatos de negligência no local e que preocupou muitos especialistas. Então, mais uma vez, essa usina entra na pauta e com ameaças bastante sérias de ambos os lados. Vamos seguir acompanhando, Killing, com muita atenção. E tem um outro assunto que a gente queria repercutir com você também, que é as principais empresas do mundo fazendo um lucro a mais ali, além do lucro que já faziam, de um trilhão de dólares no ano passado e anterior. Mas desde a pandemia, esses ganhos dispararam, Killing? Que empresas? Exato. São empresas, sobretudo, de energia. Empresas que estão fazendo um lucro extra, mas não um lucro por merecimento, porque investiram muito, porque fizeram estratégias certas, mas porque se aproveitaram e estão se aproveitando de uma crise financeira ou da guerra na Ucrânia, por exemplo, que fez o preço do petróleo e do gás disparar. Isso num momento em que diversos países enfrentam crises financeiras, inflação nas alturas, pessoas que estão tendo cortes reais no salário. Inclusive, uma projeção de uma ONG dá conta de que um bilhão de trabalhadores em 50 países do mundo tiveram uma redução real no salário, levando em conta a inflação, de algo em torno de 700 dólares. É algo bastante significativo, sobretudo em países pobres. Do outro lado, tem empresas se aproveitando dessa crise e ganhando muito dinheiro. Então, por exemplo, o preço do morango no mercado internacional dispara. Aí um mercado aqui do Reino Unido que compra morango aqui do Reino Unido se aproveita do preço do mercado internacional e sobe esse valor, mas ele pega esse morango de produtores daqui. Então, são manobras assim que muitas agências reguladoras estão de olho. Inclusive, alguns países já estão taxando esses lucros excessivos, que chamam, tá? E a União Europeia queria criar um mecanismo e pretende criar um mecanismo para que isso seja feito de forma coletiva. Obrigado, viu, Killing, pelas informações. A gente volta a conversar amanhã aqui em alta frequência, já no horário tradicional. Obrigadão, viu? Bom trabalho para você. Boa noite aí, já em Londres. Valeu, até amanhã. Agora, 3 horas e 17 minutos, a gente abre espaço para as notícias da sua cidade e da sua região. Band News FM Seu caminho Para você, ouvinte da Band News FM, ligado e sintonizado nos 96.9. Seguimos juntos de olho no trânsito nesta quinta-feira aqui em São Paulo. Fala mais para a gente, Ronaldo Rodrigues. Uma excelente tarde para todos. Vamos falar de Rodovia Castelo Branco. Problemas no sentido de São Paulo, do 15 até a chegada à região do Cebolão, reflexo de problemas no acesso para marginal do Rio Tietê. E quem segue no sentido do interior, trânsito trava a partir ali da região do 22, pouco depois do Rodoanel, portanto, e vai ruim até a altura do 25, um pouquinho antes aí do trevo de Barueri. Transfira dinheiro ao exterior com o Western Union até 31 de julho, a primeira tarifa de envio é por nossa conta. Baixe o app, envie para saque no exterior e pague via Pix, exclui envios para a Argentina. O 24º Festival do Japão está chegando. Venha provar a gastronomia típica das províncias do Japão e curtir as atrações culturais, shows, exposições, workshops, cultura pop, Miss Nikkei e muito mais. Festival do Japão, dia 7, 8 e 9 de julho, no São Paulo Expo. Transporte gratuito no metrô Santos e migrantes. Garanta seu ingresso no www.festivaldojapão.com Eleito a novidade do ano pela revista Veja, o maior complexo gastronômico da América Latina, Vila Anália, com restaurantes francês, japonês, italiano, espanhol e grego, com a tradicional quebra de pratos. Além da sofisticada confeitaria, com doces mais modernos e saborosos de São Paulo. Uma experiência única e inusitada. Todas as cozinhas são assinadas por chefes renomados. Venha conhecer Las Vegas da Alta Gastronomia. Siga e faça sua reserva pelo Instagram, arroba Grupo Vila Anália. No Rancho Português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces polventuais, tem muita sardinha na proa, e o bacalhau não falta jamais. Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia. O aconchego de uma casa portuguesa. Seu Caminho. Fala agora da Marginal do Rio Tietê, que tem trânsito parado no sentido da Ayrton, do sistema Anhanguera Bandeirantes, até a Dutra. Pista expressa e a perto de todas. Olha, já utiliza a partir do Piquiri, o coedor do Hermano Marquete, Marquês São Vicente, Norma, Perutini Janotti e Sérgio Tomás. Pega lá a partir da ponte das bandeiras da Tietê. Em direção a Castelo, dá para encarar sim a Tietê. Trânsito fica mais pesado pela expressa entre Ponte Júlio de Mesquita e o Piquiri. Seu novo projeto de vida começa na pós-graduação Mauá. Após que você aplica, acesse mauá.br barra pós-graduação e inscreva-se. Precisa abrir sua empresa e simplificar a gestão financeira do seu negócio? Vem para Contabilizei. Só no maior escritório de contabilidade do Brasil, escolhido por mais de 50 mil profissionais. Você abre seu CNPJ em até 72 horas, de forma fácil e prática. É só acessar contabilizei.com.br e falar com um de nossos especialistas. Contabilizei. Conte com a gente. Bom, a gente vai falar do trânsito, mas com uma presença ilustre aqui no Alta Frequência desta quinta-feira. Temos Flavinha Guerra com a gente hoje no estúdio, que vai falar não só das estreias da semana. Daqui a pouquinho a gente volta a apresentar ela para toda a nossa rede. Rapidinho aqui, só aproveitando no horário local. A Flavinha vai falar, claro, da morte do Zé Celso, das estreias desta quinta-feira. E pegou um trânsito danado para chegar aqui. Flá, boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, gente. Obrigada. Adoro estar aqui com vocês no estúdio. Mas é para isso, né? A gente se locomove em São Paulo e sofre. Eu peguei um trânsito louco ali entre Sumaré, Rebouças. Dá o boletim completo já. Ah, eu acho que essa região vai piorando, né? E a quinta virou a nova sexta, né? É, a gente sempre fala isso por aqui. Então é isso. Acho que muita gente sai de carro na quinta, vai trabalhar em loco para a sexta fazer o home office. E aí você tem que calcular isso. Então, Rebouças bem pesada no sentido Morumbi. Evitem. Evitem, se puderem. Quer dizer, às vezes é impossível, né? Mas tem que pegar outro corredor, é isso. Rebouças complicadíssimo. Agora, você que desce da Paulista pela Rebouça em direção ali à Faria Lima, Ezebe Matoso, trânsito bem carregado. Se você vai subir a Paulista, não trago também boas notícias, porque o trânsito está bem complicado e para a partir ali da Faria Lima até as proximidades da estação Oscar Freire do metrô da linha 4 Amarela. Tem também problemas naquele corredor da Avenida Europa, tá? No corredor da Avenida Europa, Colômbia e Augusta também temos trânsito complicado, não é uma boa opção. 9 de julho, congestionada para quem segue em direção também à Avenida Paulista. Agora, 3h22. Atenção, Rede. Bande News FM Buscamos soluções financeiras que facilitam o dia de pessoas e empresas. Viabilizamos financiamento de veículos com agilidade 100% online e a credibilidade de um time com mais de 30 anos de experiência. Grupo Euro 17, nós fortalecemos sua vida financeira. 0800 291 0017. Euro 17, a sua solução financeira. Euro 17 A Air Frye Ovo em Britânia é a evolução da fritadeira. Ela é 4 em 1. Aça, frita sem óleo, desidrata e reaquece. São 3 prateleiras independentes e um cesto enorme para você britanear na cozinha. Olha só a economia deliciosa que acabou de sair do forno para você. É o especial da Pizza Tacadão, que está com vertas imperdíveis. Tem os produtos das marcas Helman, Sepera, Arrifana e Gomes da Costa. Tudo com os preços mais baixos para abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa. Aproveite e pague com o Pix, cartão de crédito e válido alimentação. Com o cartão da Tacadão, você paga em 3 vezes sem juros. Aproveite. Aqui é a Tacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas e condições nas lojas. Opa Henrique, tudo bem? Como é que você está? Sabe o que eu estava pensando em contratar um alarme monitorado aqui para a loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e para mim o melhor mesmo é o da Veri Suri. Espera aí, é aquela que aparece sempre nos comerciais de TV? Essa mesmo. Agora eu ando na rua e eu encontro plaquinha em todo lugar. Se todo mundo tem, deve ser boa mesmo, né? Ligue 0300 5050 280 ou acesse verisuri.com.br e instale hoje mesmo. Veri Suri, protegemos o que realmente importa. Tem Fórmula 1 neste domingo. Agora é no tradicional circuito de Silverstone. Grande prêmio da Grã-Bretanha. Outro pega que promete. E que você confere aqui com o Dinei Edson. Já vem para tomar a bandeira quadriculada e cravou! É o vencedor com a volta mais rápida 107012. Fórmula Max Verstappen! É a partir das 10h20 da manhã. De News! Cola junto! Aqui na Band News FM. Oferecimento Renault Duster. O SUV para todos os caminhos. Heineken 00. Linha de combustíveis aditivados com máximo rendimento. Ip Max da Ipiranga. Claro, faz seu multe com a ultra velocidade da Claro. IH2Bet.com. Está na hora de palpitar. Agora, 3 horas e 25 minutos. A mãe do menino Henrique Borel, Monique Medeiros, está presa novamente após decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. Vamos ao Rio de Janeiro. Marco Sadoc. Monique Medeiros, mãe do menino Henrique Borel, volta a cumprir prisão preventiva em regime fechado, depois de uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Monique foi presa na casa da mãe, em Bangu, na zona oeste do Rio, nessa quinta-feira. A decisão é do ministro Gilmar Mendes, que aceitou um recurso do pai da criança. Magistrado entendeu que a professora não cumpriu as medidas cautelares impostas pela justiça para o regime aberto, como não usar redes sociais ou coagir testemunhas como a ex-babá de Henrique. A defesa de Monique nega as acusações. E o presidente Lula se encontra com representantes da indústria em Brasília, às vésperas da votação da reforma tributária. Da Capital Federal, João Pedro Melo. Depois de sete anos de desativação, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial voltou a se reunir no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Lula. Ao longo do encontro foram discutidas algumas missões que são consideradas principais, como a promoção do agronegócio sustentável para a segurança alimentar, além da redução das vulnerabilidades do Sistema Único de Saúde. Também está na pauta a questão da infraestrutura, do saneamento, moradia e mobilidade para a integração produtiva. Continuam as buscas pelas células de material radioativo que desapareceram em Minas Gerais. As informações com o Bruno Marum. Técnicos da Senem e a Comissão Nacional de Energia Nuclear seguem investigando o desaparecimento de dois equipamentos de sédio-137 que sumiram de Nazareno e São Tiago, no Campo das Vertentes, no dia 29 do mês passado. Nesta quinta, o segundo dia de fiscalizações ocorre na mineradora AMG, responsável pelos objetos. A expectativa é de que, até amanhã, o relatório de inspeção seja finalizado. Anteriormente, buscas foram feitas pela empresa, autoridades policiais e pela própria Comissão Nuclear. Segundo a Senem, as fontes seladas são classificadas como categoria 5, consideradas de baixo risco e com atividade 275 mil vezes menor do que a de alguns aparelhos de radioterapia, por exemplo. Seguem internadas cinco pessoas feridas depois de um confronto dentro da terra indígena Yanomami. É o destaque do Maurício Max. O Hospital Geral de Roraima continua atendendo as cinco pessoas feridas por arma de fogo em confronto na região de Parima, dentro da terra indígena Yanomami. Um homem, uma mulher e três crianças foram levados de helicóptero pelas Forças Armadas até a Base Aérea de Boa Vista, em Roraima. O resgate foi feito na terça-feira, mas só foi divulgado na noite de ontem pela Força Aérea Brasileira. A Polícia Federal confirmou que o ataque foi causado por um conflito entre comunidades indígenas da região. Uma menina de sete anos morreu no confronto. Tem dias que a gente se sente Como quem partiu ou morreu A gente estancou de repente Por foi o mundo então que cresceu A gente quer ter paz ativa O nosso destino mandar Mas eis que chega a Roda Viva E carrega o destino Pra lá Estamos ouvindo Roda Viva, Chico Buarque. Roda Viva é uma das grandes obras também de Zé Celso Martinez Correia. Ali na oficina, tinha Roda Viva? Era sinal de sucesso de temporada, né? O Zé Celso que sempre voltava aí também. Roda Viva é uma peça que o marcou muito. Dramaturgo brasileiro, 86 anos, que morreu na manhã de hoje aqui em São Paulo. Por isso, recebemos Flávia Guerra. Seja muito bem-vinda, Flávia. Obrigada, gente. Bom estar aqui. Pena que é num dia triste, né? É, mas bem-vinda e obrigada por conversar com a gente nesse dia da gente também falar sobre a importância de uma figura como Zé Celso pra nossa cultura brasileira, né, Flá? E muito forte no teatro, é claro, mas também com influência no cinema. Ah, sim. E eu acho que é interessante a gente observar isso, né, porque às vezes a gente compartimenta muito, né, cinema, teatro, literatura. E o Zé foi essa figura que atravessava, né, pegava da literatura, montou Sertões, né, que é uma das grandes obras nossas, é uma das grandes obras dele também. Levava pro teatro e influenciou muita gente do cinema, né? Grandes atores, por exemplo, que a gente tem do nosso cinema brasileiro, como a Leona Cavalli, que estreou no teatro com Zé Celso como a Ofélia de Hamlet, né? Então, assim, não só, né, Gianni Kini. Então, eu acho que o Zé permeia todo mundo que tá nas artes, não só hoje, mas sempre, né, desde que ele começou a trabalhar. E ele também foi ativo no teatro, escreveu o roteiro, né, ele escreveu roteiros, dirigiu curtas e foi ator também. E eu acho que é interessante a gente observar que acho que ele foi menos aproveitado pelo cinema do que ele poderia ter sido, mas porque também, um, acho que ele tava sempre muito ocupado no teatro, né, criando muito, né, consumia muito. E dois, talvez o cinema tenha se tornado uma arte mais narrativa, né, mais cartesiana, e o Zé tinha essa coisa ritualística, maravilhosa, nada ortodoxa, né, nada cartesiana no teatro. Então, eu acho que o cinema brasileiro andou meio, não careta, mas um pouco menos ousado na linguagem, não que as histórias não sejam ousadas, né, mas ficou mais linear aí. Então, eu acho que o Zé, quando vem pro cinema, ele empresta muito isso, né? Tem dois filmes recentes que eu gosto de ressaltar que dá pra gente assistir, né, no, quem quiser pode alugar, né, no streaming. Um deles é o último filme que ele fez como ator e também muito autor aí, que é o Fedro, com o Gianni Kini. O Reinaldo Gianni Kini, pra quem não sabe, começou também na oficina, ele também foi da oficina, depois é que ele se tornou, né, galã das novelas e tal. E é uma volta dele 20 anos depois. É dirigido pelo Marcelo Seba, é quase como o making of, é um documentário, mas mistura e linguagem, claro. E o Zé Celso faz o Sócrates e o Gianni Kini faz o Fedro num texto que foi escrito pelo Platão. Esse texto, né, existiu. E eles estão discutindo, né, sobre a vida, sobre a arte, sobre moral, sobre o corpo, sobre a liberdade. Então, é uma delícia. Parece que você tá ali com eles no apartamento, aliás, e tem uma foto linda da Dina Sfar na parede, que é meio uma terceira personagem aí, e conversando sobre a vida, né? Tanto que a Bete Coelho até fez um texto pra Folha, em que ela comentou que ela leu um texto de Fedro no casamento do Zé Celso, com o Marcelo Durmão, né, há pouco mais de um mês. Então, é uma obra que fazia muito parte da vida dele, e o Marcelo Seba comentou que ele queria registrar o Zé Celso, o que ele conheceu, com essa força toda que ele conheceu, no cinema. Então, que lindo, né, que ele conseguiu. Não só registrar, como trazer o Zé como ator, né, porque tem um documentário também, aliás, dá pra gente assistir, que se chama Máquina do Desejo, que é recente e conta a história do Oficina. Aí, é um documentário bem interessante, que traz um pouco dessa linguagem do Oficina, mas é um documentário. Aqui não, aqui é o Zé sendo ator também. Então, eu deixo aqui essa dica. E mais um outro filme, que aí não tem nada a ver, gente, delicioso também de assistir, uma comédia super descrachada, que se chama Horácio, que o Zé fez em 2019, é do Matias Gandin. E o Zé, nesse... e o filme é passado no Bixiga. Por que eu começo a rir? Porque é engraçado mesmo. O Zé Celso é uma diva, assim, todo divo, e ele diz que se inspirou na Norma Desmond, que é a personagem icônica, né, de Crepúsculo dos Deuses, uma atriz, uma diva que tá em decadência. E ele, na verdade, faz um contrabandista apaixonado pelo capanga. E o capanga dele, quem é? Marcelo Drummond, que era o marido dele, né? Então, assim, ainda tem essa parceria dos dois. E ele precisa fugir do país, porque ele foi decretado à prisão dele, porque ele nunca pagou imposto, era um contrabandista de cigarros. E aí ele vai ter que deixar tudo pra filha, e a filha é vivida pela Maria Luísa Mendonça, que também faz parte da história dele e da Oficina. Então, é um filme, assim, de vigaristas, sabe? De golpes, é uma comédia. E passado no Bexiga. Então, traz também todo esse bairro, né? A casa da Oficina, que é no Bexiga. E traz São Paulo de um jeito super divertido. E também dá pra alugar online. Então, assim, dois exemplos recentes do Zé, né? Eu chamo ele de Zé porque a gente, né, a gente carinhosamente chamava Zé Celso, vivendo aí como ator no teatro e no cinema, né? Muito bom. Você entrevistou ele, né? Entrevistei algumas vezes. E o Zé Celso era maravilhoso porque, ah, se a gente procurar, a gente acha também online. Às vezes as pessoas faziam uma pergunta pra ele, às vezes ele respondia muito certeiramente, às vezes ele cantava uma música, às vezes ele trazia um pedaço de uma tragédia grega pra entrar no tema. Nada com ele era do jeito que a gente queria. Era no tempo dele, né? Esse tempo atemporal do Zé. E era um desafio. Eu adoro, porque na época que a gente tá tão linear e pautado, entrevistar uma pessoa como ele é um aprendizado, sabe? Assim, tanto na oficina... Eu fui muitas vezes à oficina. Lembro que a primeira vez que eu fui foi pra ver as bacantes. E eu tava na faculdade, ele montou as bacantes em 95, acho que devia ser 96. E eu morria de medo porque foi o espetáculo em que eles sempre escolhiam alguém pra tirar a roupa. Lembra? Teve até a polêmica com o Caetano. Um amigo meu foi e tiraram a roupa dele. Então, a gente queria muito ir, mas a gente, imagina, criança praticamente, né? Morria de medo de ficar pelado no palco. Ser chamado. Ser chamado. Então, assim, olha os medos que a gente tem, né? E o Teatro Oficina brincava com isso, né? A gente criminalizou quase a nudez, né? E ele brincava de um jeito muito lúdico com isso. Fazia a gente enfrentar essas coisas mesmo como espectador. Então, claro que se você não quisesse, você não ia. Mas eles sempre faziam esse chamado mesmo. E era maravilhoso, assim. Nunca era uma experiência mais ou menos, assim. Era sempre uma experiência interessante ir na oficina. Muito diferente, né? Muito, muito. De tudo que a gente tá acostumado. Muito legal. Zé Celso, aquelas personalidades, eu acho, que estão à frente do seu tempo, né? Sim. Aquelas pessoas que são escolhidas mesmo. Como a Flávia tava falando, às vezes respondia, às vezes cantava, às vezes fazia uma apresentação. Já ficavam esperando ali o que vinha do Zé Celso. E tem um texto bem bonito hoje na Folha, né? Do Gerard Thomas, que também é diretor teatral. Ele fala dessa amizade dele com o Zé Celso. Um pouco mais da vida do Zé Celso também, né? Contando que teve o assassinato do irmão dele. O próprio Zé Celso falando de uma tragédia que aconteceria na vida dele. Enfim, não resistiu a um incêndio que atingiu o apartamento dele no Paraíso, na Zona Sul aqui de São Paulo. A gente ainda procurando todas as informações completas de velório, enterro. Com certeza, é uma morte que choca o mundo das artes como um todo, né? Mas também deixa o Brasil um pouquinho mais triste, acho, dessa arte toda que o Zé Celso trazia na bagagem. Bom, gente, eu vou dar só uma paradinha aqui na conversa. Daqui a pouquinho a gente fala mais de cinema com a Flávia Guerra. Porque a gente tem que abrir espaço para as notícias da sua cidade e da sua região. Corredor Norte Sul parado no sentido de Interlagos, a partir da região do Túnel do Ayangabaú até o Centro Cultural. Mas tem um pedaço muito congestionado que fica ali entre o Parque Ibirapuera e o aeroporto de Congonhas. Nesse pedaço aí, a Avenida Ibirapuera pode ser uma alternativa. Quem vai em direção ao Zona Norte, problemas a partir do Parque Ibirapuera até a Ligação Leste-Oeste. Nesse pedaço, Verguer e Liberdade podem te ajudar. E no trecho central, Corredor Norte Sul ainda está parado em direção à ZN, da Pinacoteca até a chegada à Tietê. Animália Parque, o novo parque de São Paulo, uma reserva, um dos maiores aviários do mundo e um parque de diversão indoor. Viva esta experiência! Acesse animaliaparque.com.br Conheça a Contabilizei pela voz dos nossos clientes. E a cordialidade com que me atenderam, o grau de atenção e personalização com que eu fui recebido, foi um diferencial mesmo. Faça como o engenheiro Luiz Fernando e mais de 50 mil profissionais. Abra seu CNPJ, sem custos, na Contabilizei. Acesse agora mesmo www.contabilizei.com.br e fale com um de nossos mais de mil especialistas. Simplifique a sua jornada profissional. Seja cliente Contabilizei. Quando o assunto é o crescimento do seu modelo de negócio, tecnologia e inovação devem ser mais que promessas. São atitudes para mudar, melhorar e expandir. Isso é o que a Cellcoin faz de melhor. Cellcoin é a infratec financeira que potencializa negócios, transforma dados em novos serviços, base de clientes em mais fidelidade, transações recorrentes em oportunidades. Acesse cellcoin.com.br Cellcoin, the best service for growth. Tom Cruise está de volta às telonas como Ethan Hunt. E o desafio dessa vez é ainda maior e mais perigoso. Impedir que uma poderosa arma caia em mãos erradas e coloque em risco a vida de toda a humanidade. Acompanhe essa nova saga do agente especial e sua equipe em Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, em Catarse, aqui na Cinemark. Confira a classificação indicativa, questões dubladas e legendadas. Está difícil receber dos seus clientes? No Asas você cria cobranças de forma simples. Receba via Pix, boleto ou cartão, em único lugar. Acesse asaas.com e conheça a conta digital completa para a sua empresa. Seu Caminho A Salim Faramaluf tem problemas para quem vai no sentido da Dutra. O trânsito fica ruim já, a partir da região da Mapa Grande até a passagem pela Praça Florestan Fernandes. E depois há dificuldades também para se aproximar da Rádio Auleste e segue assim ruim até o cruzamento com a Celso Garcia. Quem vai em direção à Vila Prudente é mais trânsito intenso do que complicado. Fica a dica da paz de Barros para quem segue em direção à Rádio Auleste, saindo ali da Anhai Amelo. Férias no Aquário de São Paulo. Venha se encantar com nossos incríveis moradores, tubarões, coala, ursos, polares e com nossas sereias. Acesse aquariadesaopaulo.com.br Humanamente Com o Dr. Daniel Barros Imagine que alguma coisa ruim acontecesse com você hoje. Não estou desejando não, mas só um exercício de imaginação. Como que você acha que estaria se sentindo daqui a um mês, se hoje, por exemplo, você perdesse uma promoção, terminasse um namoro, abatesse um carro, alguma coisa ruim acontecesse com você hoje? Como é que você acha que estaria se sentindo daqui a um mês? Daqui a três meses? Ou mesmo daqui a um ano? Olha, é difícil de acreditar, mas provavelmente você estaria se sentindo melhor do que você imagina. Hoje é quinta-feira. Você sabe que na quinta-feira a gente discute aqui no Humanamente os vieses cognitivos, esses raciocínios que são meio falsos, que levam a gente para conclusões erradas, e esse é um deles. Ele se chama o viés do impacto. Ele cria uma distorção na nossa perspectiva, porque quando a gente pensa na coisa ruim, quando a gente pensa na perda, no problema, a gente foca na tristeza e esquece um ditado muito antigo e muito verdadeiro, que é o tempo é o melhor dos remédios. Quando as coisas que nos afetam vão ficando longe no tempo, elas vão perdendo a importância, vão diminuindo o seu impacto e a gente vai lidando melhor com aquelas coisas. É só a gente fazer o raciocínio contrário. Lembra de uma vez que alguma dessas coisas aconteceu com você lá atrás. Lá antigamente, quando uma vez, muitos anos atrás, você bateu o carro, ou você perdeu o emprego, ou você terminou o namoro. Hoje, pensar nessas coisas já não dói tanto, já não machuca mais, porque o tempo passou. Então, quando a gente pensa no nosso futuro, mas está focado, impactado por uma notícia ruim, a gente pensa sempre que parece que aquela tristeza continuará para o resto da vida. Mas isso é um viés cognitivo que leva a gente a distorcer a nossa perspectiva. Por isso, quando a gente pensa num problema e a gente pensa no longo prazo, é sempre importante a gente lembrar que, com o tempo, o impacto daquilo vai diminuir. E não é bom que a gente tome decisões de longo prazo, influenciados pelas coisas ruins que aconteceram recentemente. Olha só a economia deliciosa que acabou de sair do forno pra você. É o especial da Pizza Atacadão, que está com ofertas imperdíveis. Tem os produtos das marcas Helman, Sepera, Arrifana e Gomes da Costa. Tudo com os preços mais baixos para abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa. Aproveite e pague com o Pix Cartão de Crédito e Varia Alimentação. Com o Cartão Atacadão, você paga em três vezes sem juros. Aproveite! Aqui é Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas e condições das lojas. Acesse claro.com.br e assine já a Banda Larga Multicampeã pra casa inteira. É claro! Protegemos o que realmente importa. Invista com assessoria personalizada, análises exclusivas e atendimento humanizado 24 por 7. Além de uma conta e um cartão com experiência única, em um dos apps mais bem avaliados pelos clientes e premiados por especialistas. Conheça mais sobre o BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina com 40 anos de história e potencialize a sua trajetória. Dê um BTG na sua vida! As equipes que procuram um avião de pequeno porte desaparecido no Paraná ampliam a área de busca. Vamos com as informações da Francine Lopes. Hoje, as buscas pela aeronave desaparecida na Serra do Mar, no Paraná, se concentram em uma área maior, entre as regiões central e sul da Serra da Prata. Moradores da região dizem que ouviram um estrondo na última segunda-feira, quando o avião desapareceu. O tempo estava fechado no dia. Por terra, 50 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários, trabalham pelas buscas e quatro aeronaves sobrevoam a região. Além do piloto, mais dois servidores estaduais estavam a bordo do avião desaparecido. Mesmo com emergência decretada, o Acre continua enfrentando dificuldades no controle dos casos da síndrome respiratória aguda grave. É o destaque ao vivo da Thais Gama. O Acre aguarda recursos do governo federal para ampliação de leitos nas unidades acrianas em meio ao crescimento de casos de síndromes gripais agudas graves que levaram o Estado a decretar situação de emergência na saúde. Em Rio Branco, a taxa de internações registrou, nesta quarta-feira, 97% na enfermaria e 90% na UTI. O governo já encaminhou o plano de ação ao Ministério da Saúde e aguarda a liberação de recursos. O Acre avalia suspender as aulas da rede pública de ensino para conter o avanço das síndromes gripais. Bia Dadi Maia avança em Wimbledon, hein, Aline Fanelli? Você que lá estava, nos conte. Não, infelizmente não. Passei por lá recentemente, mas infelizmente não estava por lá. Você viu quanto que ela ganha? Cada jogo que ela ganha? Quanto? Chuta. Ah, não tenho ideia. 515 mil reais. É uma ajuda, né? Ajuda. A Roberta desprezou ontem. Falei pra ela, falei assim, nossa, tão pouco pra mim. Só? Mentira. Não paga nem a minha bolsinha. Ai, que mentira. Depende da bolsinha, não paga mesmo. Não, acho que qualquer bolsinha paga, mas vamos seguir. Depende, não paga. A Bia conseguiu uma vitória por 2 sets a 1, pra cima da Romena, Jaqueline e Christian. Não foi fácil. Mais uma vez, a Bia perdeu o primeiro set, mas aí ela conseguiu se recuperar e garantir a vaga na sequência do Grandes Lãs de Londres. A adversária da Bia vai ser a Romena, outra Romena, Sorena Cirsteia, na verdade, na terceira rodada. E essa foi a nona vez na temporada que a Bia Haddad conseguiu uma virada. Tá valendo 515 mil reais. Obrigado, viu, Aline? Valeu, beijo. Cinema com Flávia Guerra. Já apresentamos, ela está aqui conosco. Estamos com uma semana repleta de estreias. E você sabe, né, colando a Flávia, porque ela traz as melhores dicas. Não tem o que fazer no fim de semana? A Roberta, por exemplo, né? Ah, não tem muita coisa pra fazer. Esse fim de semana eu vou pro mato, eu vou viajar. Mas no próximo vou aproveitar as suas dicas. São sempre as melhores dicas da Flá Guerra, as melhores estreias, pra você ficar atento e prestar atenção. Porque, aliás, julho vai ser muito movimentado, né, Flumento, de estreias. A Flá tava comentando. E a partir da semana que vem a gente pode falar dos mais, assim, das estreias mais esperadas e tal. Mas hoje a gente tem duas bem interessantes, né? Dois filmes. Um deles, uma comédia francesa, Flá. O Crime é Meu? Isso aí. Eu adoro, eu gosto do cinema francês, né? E a gente, às vezes, sempre associa o cinema francês com o cinema mais cabeçudo, cinema novo, aquela coisa. E esse diretor, ele chama François Ozon. Quem gosta de um filme chamado As Oito Mulheres, que é uma delícia. Tem também o Potiche, né? Esposa Troféu, que é maravilhoso também. Ele sempre traz personagens femininas e um certo humor. Então, é gostoso de ver os filmes do Ozon. E ele tá sempre fazendo muita crítica ao machismo, né? E é legal, porque ele é um diretor, mas ele tem esse olhar, né, pro feminino, pras personagens femininas. E dessa vez, quem gosta de filme de época, década de 30, a direção de arte é uma delícia, gente. E aí tem uma atriz, uma jovem atriz linda, promissora, que mora num apartamentinho com uma amiga que é advogada, jovem advogada. As duas estão duríssimas, devendo, tipo, três meses de aluguel, vão ser despejadas e tal. E aí, essa atriz acha que vai ter a grande chance, vai fazer uma entrevista com um grande produtor de teatro na época, e essa década de 30, a França era uma, né, grande potência do teatro. E aí, ela é assediada por ele. E aí, ela volta chorando, diz pra amiga, ah, ele me assediou, eu mordi, eu saí, eu mordi ele, saí correndo e tal, não sei o quê. Só que, pouco tempo depois, ele morre, se descobre que ele morreu naquele intervalo em que ela tava na casa dele. E aí, a gente não sabe se ela é culpada, se ela não é, só que as duas combinam que ela vai ser, se declarar culpada. Daí, o crime é meu, pra ganhar notoriedade, pra ganhar fama, pra se tornar uma personalidade, quem sabe uma atriz depois. Então, o filme brinca muito com isso, né, ele parece que é um filme de época, década de 30, mas, na verdade, o Oswald tá falando de hoje, da fama a qualquer custo, né, da pessoa que, toda hora a gente vê na internet, gente que comete, de fato, crimes pra atrair atenção, né, outro dia um queimou um avião, outro, né, simula um acidente de avião e tal. Então, o filme fala disso, elas vão parar no tribunal, e o tribunal é todo esse jogo também machista, que julga muito essa personagem, né, por que que ela cometeu isso, ele era um cara tão respeitado, é você que é uma atriz, ah, é atriz, logo não é uma mulher respeitável, pensa isso na década de 30. Então, tem todo um jogo aí de tribunal numa comédia, assim, você vê o filme levíssimo, mas o que tá nas entrelinhas é muito essa ironia fina do Ozon, que é um diretor que eu adoro, então deixa essa dica aqui, uma comédia francesa com muito estilo. E já os outros filmes dele também. Temos só comédias francesas? Não, né? Não, imagina, a gente tem cinema brasileiro, né, gente? Olha, vou dar um dado aqui, momento dado, isso é importante. Saiu, assim, um balanço do primeiro semestre, e o cinema brasileiro tá ocupando muito pouco espaço na bilheteria, nos nossos corações. Então, eu acho, né, porque a gente tem ido menos ao cinema do que antes da pandemia, por isso que julho vai ser um cinemão aí, né, pra ver se chacoalha esse circuito, que merece. E o cinema brasileiro, né, como é que a gente... Então, eu sempre trago pra gente prestar atenção no nosso cinema, que tem muita coisa boa. Eu trago um filme mineiro, gente, chamado Canção ao Longe, da Clarissa Campolina, que é uma diretora que eu adoro. E o filme faz com que a gente veja Belo Horizonte, né, o pessoal aí de Minas. E eu gosto muito que a Clarissa e muitos cineastas aí de Minas filmam, né, Belo Horizonte, filmam Minas de um jeito muito interessante. E sempre comento, a gente fica acostumada a ver o Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco de Pernambuco. É legal ver outras cidades brasileiras no cinema. Esse filme conta a história de uma jovem arquiteta que não conhece o pai, ela só se comunica com o pai por cartas, porque ele é chileno, mora no Chile, e ele é negro, voltou muito cedo pro Chile. E ela, que é filha de mãe branca e pai negro, ela sempre teve esse não lugar na família dela, porque ela é negra. Então, ela sempre falou, olha, eu não pareço sua filha, as pessoas não me reconhecem muito como sua filha. Ao mesmo tempo, a relação com o pai tá distante, ao mesmo tempo ela é arquiteta, tem uma profissão, né, que é uma profissão que é respeitada, sofisticada. Então, são todos esses não lugares dessa personagem, a Rimena, que eu gosto muito. E, ao mesmo tempo, ela vai mostrando também à Clarissa como que a cidade de Belo Horizonte cai, levanta, uma casa é demolida, um prédio sobe. Muito o que a gente vê nas grandes cidades brasileiras. Então, ela mistura tudo isso por meio da história dessa jovem, né, que tá procurando a sua história, o seu lugar. Então, chama Canção ao Longe, que é essa canção desse pai, né? Quem que é esse pai? Qual que é o lugar dela? Em BH? No Chile? Na família? Então, é um filme sobre uma grande personagem dirigido por uma diretora, né, a Clarissa. Então, gosto muito do cinema brasileiro. Quem gosta de dramas de família, né, vê a cidade de um jeito interessante, eu indico demais Canção ao Longe, um filme mineiro pra gente prestigiar, né? Então, se a gente pode ir ao cinema, ver um cinema brasileiro, um bom drama, fica aí essa dica. Vamos prestigiar o cinema nacional. Flavinha Guerra, obrigada pela participação hoje com a gente no estúdio do Alta Frequência, abrilhantando aqui o nosso jornal, deixando a gente mais felizes por hoje. Obrigada, volte sempre, tá? Volto sim, vamos ao cinema. Vamos ao cinema, beijo. Beijo. Você já conhece o Lelis Fatoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que servem a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reserva-se delivery é no 3064-2727. É vero, é Lelis. Reinauguração da Preçolândia em Pinheiros. É dia 11, às 11 horas, Rua Cunhagago, 370. Venha conhecer a nova loja e aproveite toda a tradição, qualidade e preço baixo. E ainda, muitas ofertas especiais. Preçolândia. O Teatro Bradesco apresenta... Dia 5 de agosto, Baby do Brasil em Concert. Dia 10 de agosto, U2 One Love. Dias 11 e 12 de agosto, a Banda Ira com o show Psicoacústica 35 Anos. Dia 20 de agosto, Murilo Couto. Dia 25 de agosto, estreia Ópera La Traviata, em curta temporada. E confira as datas da série de concertos A Luz de Velas Candylite. Mais informações em teatrobradesco.com.br. Momento Maravilha, com Dirceu Marchioli. Oferecimento especial da pizza Tacadão. Aproveite, aqui é a Tacadão. Lugar de comprar barato. O Corinthians jogando ontem à noite contra o América Mineiro, do Independência, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, perdeu para o América por 1 a 0. O jogo de volta será dia 15, na Neoquímica Arena, às 4h30 da tarde. Com a vitória, o América tem a vantagem do empate no jogo de volta, para se classificar para a semifinal. Vitória do Corinthians, por um gol de diferença, leva a decisão para os pênaltis. Vitória no tempo normal, por dois ou mais gols, o timão se classifica. Luxemburgo comandou o time em 17 jogos até agora, com 9 derrotas, 4 empates e 4 vitórias, que dá um aproveitamento de apenas 31%. Depois do jogo, o técnico Luxemburgo disse que o time está evoluindo. Evoluindo no quê, se o time perdeu de novo? Corinthians volta a jogar, sábado contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, às 6h30 da tarde. São Paulo venceu o Palmeiras ontem no Morumbi, por 1 a 0, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 13, às 8 da noite, no Allianz Parque. O público foi de quase 55 mil torcedores ontem no Morumbi. São Paulo, com a vitória, joga por um empate no jogo de volta, para avançar a semifinal da Copa do Brasil. São Paulo criou muitas oportunidades para um placar mais elástico, mas não aproveitou as chances. O Palmeiras, para avançar na competição, precisa vencer no tempo normal, por dois ou mais gols de diferença. Vitória do Verdão, por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Dito tudo isso, eu diria, eu quero é mais. Olha só a economia deliciosa que acabou de sair do forno para você. É o especial da Pizza Tacadão, que está com ofertas imperdíveis. Tem os produtos das marcas Helman, Cepera, Arrifana e Gomes da Costa. Tudo com os preços mais baixos para abastecer o seu negócio ou comprar para a sua casa. Aproveite e pague com o Pix, cartão de crédito e válido alimentação. Com o cartão da Tacadão, você paga em três vezes sem juros. Aproveite, aqui é a Tacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas e condições nas lojas. Bom, 3,58, rapidinho, passando pelas condições climáticas aqui de São Paulo. A gente tem, nesse momento, sol entre nuvens na capital paulista. Muito mais sol do que nuvens, obviamente. E temperatura média de 24 graus na capital paulista. A gente deve começar, a partir de agora, temperaturas a entrarem em declínio. A mínima prevista para 9 graus na próxima madrugada. Ai, de novo. De novo, madrugada fria. Mas amanhã esquenta mais, né? A máxima chega até 27 graus amanhã, sexta-feira. No domingo, aí sim, a temperatura vai ser amena durante todo o dia. Não deve chover muito aqui por São Paulo, não. Nem deve chover. A gente está de olho nas condições do clima e vai contando tudo ao longo da nossa programação. Mãe de News FM É o bicho? Com Manu Karsten Nosso ouvinte Regina escreve contando que cuida de gatos há alguns anos. Com relação à castração dos machos, Manu, eu adoto dois cuidados. Primeiro, eu nunca castro antes de um ano. E o segundo, também nunca os devolvo, já que estão mais dóceis e vulneráveis. Estou fazendo certo, Manu? Assina embaixo, Regina. Perfeito. Perfeito. Os gatos, eles entram na fase adulta por volta de um ano mesmo. E castrá-los nessa idade é uma boa medida, tá? Boa. Boa não. Ótima e necessária para a própria saúde deles, tá? E você faz muito bem, na verdade, de não soltá-los de volta à rua. A gente sabe que os animais de rua sofrem inúmeros perigos, correm riscos terríveis, como atropelamento, envenenamento e brigas com outros gatos. E sabemos que gatos castrados tendem sim, você tem razão. Na maioria das vezes, né, é claro, cada indivíduo é um indivíduo, eles tendem a se tornar mais dóceis. Regina, só um comentário de você, você é um anjo, viu? Parabéns. Participe também da nossa coluna enviando sua dúvida para elbicho.com.br Ou então pelo meu Instagram, Manu Karsten. 4 da tarde, a gente fica por aqui, volta amanhã na sexta-feira, viu, Roberta? Até mais. É, sexta-feira. Gente, um beijo. Até mais. Você ouviu Band News FM em alta frequência. Opa, Henrique, tudo bem? Como é que você tá? Sabe o que eu tava pensando em contratar um alarme monitorado aqui pra loja? Tá, acho uma boa. E você já tem ideia de qual? Olha, eu pesquisei na internet e pra mim o melhor mesmo é o da Verissuri. Pera aí.